Olá pessoal, sejam todos Bem-vindos aqui ao programa Viver Saudável E no programa de hoje nós vamos estar aí conversando com vocês A respeito de alimentação saudável O que será realmente que envolve esse tema Uma alimentação saudável Mas antes eu vou convidá-los a acessar o Facebook Facebook aqui da TV Mundo Maior Então você vai lá facebook.com.br TV Mundo Maior Ou também nos seguir através do Instagram Que é o arroba TV Mundo Maior Ou também contar a sua história Seria muito bacana se você nos enviasse a tua história Através do viver saudável Arroba feal.com.br Viver saudável Arroba feal.com.br Mas vamos lá O que seria realmente nós termos uma alimentação saudável E hoje nós estamos aqui né Com o doutor, você já nos conhece de outros programas E agora no bate-papo de hoje Será que ter uma alimentação saudável Seria interessante ou não seria? O que seria de verdade ser saudável? Então pessoal, sejam bem-vindos Talvez a gente não precise muito especialistas né Se você tiver ainda seu avô, sua avó né Um pouco mais longevo Você talvez possa conversar com eles A respeito de como era a alimentação no tempo dele Era a alimentação que você tinha uma horta na sua casa Umas plantas Era uma alimentação mais simples Menos, digamos, intoxicada Então, por que será que nós temos que hoje Falar sobre alimentação? Por que nós temos que lembrar o tempo todo? Porque nós fomos envolvidos Por uma série de, digamos, de facilidades De alimentos industrializados Muitas vezes necessários para o aumento da população Mas essa industrialização maciça da alimentação Acabou trazendo muitos vícios da alimentação E consequentemente os seus males, os seus problemas Por isso que hoje em dia cada vez mais Nós temos que falar de uma coisa que seria óbvia Natural Você pega uma criança hoje em dia Você fala, o que você comeu? Eu comi uma porcaria A criança sabe, todo mundo sabe As pessoas sabem Eu comi muita porcaria Então nós já temos o conhecimento É que nós, através de uma série de situações Digamos que vamos esquecendo esses processos E temos que relembrar Então vamos conversar nesse programa Sobre alimentação saudável O que seria Como você pode fazer o melhor possível E quais são as repercussões disso na sua vida Na sua vida pessoal Na sua vida familiar Na vida social E até na vida espiritual Não tenha dúvida pessoal A alimentação é a base da nossa estrutura física E quando nós estamos com essa estrutura bem equilibrada Através de macronutrientes, micronutrientes O nosso organismo funciona melhor Obviamente você tem saúde E os campos energéticos também A tua coligação com a espiritualidade Também tem uma melhora Mas na verdade Para você entender melhor Macronutrientes, micronutrientes O que são na minha alimentação? Como eu coloco esses ingredientes? Macro a gente chama dos carboidratos Que você vai estar consumindo Que nós chamamos sempre a sua atenção Para que esses carboidratos Sejam carboidratos integrais Porque o carboidrato simples Aí o pão, o macarrão A batata que você consome Eles são facilmente digeríveis no seu corpo Isso leva muitas vezes Até uma oscilação aí da tua balancinha De insulina, de glicose Então nós temos que ficar atento Então os integrais São mais facilmente aí Trabalhados dentro do teu corpo Nós gostamos muito daquele exemplo Do papel É Então vamos imaginar Vamos pensar que o carboidrato é o que dá energia Então pense em uma locomotiva Você tem que fazer essa locomotiva Funcionar Aquela locomotiva Maria Fumaça Que funcionava à base De uma fornalha Nós temos uma fornalha interna Que nos dá energia Se você pega uma fornalha Daquela locomotiva E coloca muito papel Eles têm aquele fogareiro E aí para logo em seguida Aí você precisa pôr uma tora de madeira Que aquilo vai queimando aos poucos E vai fornecendo energia Ao longo do tempo Quando você come alimentos Como ela falou Carboidratos simples Eles dão muita energia rápida Sobe muito fácil o açúcar no organismo Dá aquela energia rápida E daqui a pouco você está saindo de novo Todo mundo sabe Quando você come macarrão Que era uma delícia Eu ficava lembrando outro dia Minha mãe fazia aquele molho de macarrão Sabe? Com tomate E ficava lá fermentando Ficava borbulhando E aí eu, meu pai Era pequeno A gente pegava aquelas fatias de pão Imagina Ia lá e chuchava no molho E comia Nossa Eu não faço mais isso Mas até quando eu penso Isso me saliva a boca Veja Aquele molho era muito melhor Aquele molho era feito diretamente do tomate Tinha muito licopeno Que é um micronutriente importante Bom, voltando Então esses alimentos Criam uma demanda de energia muito rápida Mas também se esvai logo Então há necessidade de carboidratos sim E aqui eu vou deixar um detalhe As pessoas hoje falam Ah, precisamos tirar o carboidrato Não podemos viver sem carboidratos Existem carboidratos bons E carboidratos ruins Os carboidratos bons São aqueles que vão nos dar uma energia Uma energia de uma forma lenta Gradual E nós precisamos deles Se você quer emagrecer E você tirar todo o carboidrato Você vai ter problema sério Porque o seu corpo não vai ter a energia necessária As proteínas não vão dar a energia necessária Há necessidade de ter energia Através dos bons carboidratos E pasmem Das boas gorduras Acho que eu podia falar um pouco de boas gorduras Mas você está Ele está se antecipando, pessoal Mas vamos lá Quando você tira muito o carboidrato Que é essas dietas low carb Que nós temos que ficar atentos Existe um processo bioquímico Chamado acidose metabólica Ou seja Você acidifica muito o seu corpo Principalmente sua estrutura cerebral E aí que as pessoas têm aquele mau hálito Quando você chega perto Você logo sente As pessoas ficam sem energia Ficam muito cansadas E tem a expectativa De que se eu tiro o carboidrato Vai queimar gordura Não é isso, pessoal O nosso ritmo fisiológico Nós temos primeiro o carboidrato Depois as proteínas E depois as gorduras Quando você tira muito carboidrato Você vai queimar proteína interna, gente Você vai queimar músculo É hora que a pessoa fica super magrinha Falando, voltando a falar aí Magrinha no sentido de falta de músculo Falta de músculo Mas pode acumular gordura Mas a gordura visceral e abdominal Está lá predominando ainda, gente O comportamento alimentar Na nossa espécie É baseado no seguinte pensamento Se você não tiver o alimento necessário A energia necessária As calorias necessárias Você vai mandar uma mensagem Para o teu cérebro Que não tem comida no mundo E ele vai ter que entrar Num processo emergencial De não deixar você morrer de fome O que ele faz? Ele vai diminuir o metabolismo Vai guardar gorduras no teu corpo Para lá no futuro você sobreviver E vai queimar músculo Então as pessoas falam Emagreci Eu perguntei Emagrecer o que? Quando eu tiro o carboidrato Então é importante você entender Qual é o mínimo necessário De caloria que você precisa Que eu preciso Que cada um precisa Existe um cálculo Que você não pode fugir desse cálculo Calorias boas Carboidratos bons Você pega teu peso total E multiplica por 20 E por 22 Então mais ou menos Uma pessoa de 60 quilos Entre 1200 e 1400 calorias É o mínimo De calorias que precisa Para poder sobreviver Se comer menos que isso aí Vai acionar o sistema De sobrevivência Do nosso cérebro reptiliano Do tronco cerebral Que vai dar a seguinte mensagem Queime músculo E guarde gordura Então nós precisamos De proteínas De gorduras E de carboidratos Já sabemos que os carboidratos Tem os bons e os ruins Os mocinhos e os vilões Os mocinhos E por que que um é o vilão? Porque quando você come Um carboidrato simples Ele entra no teu corpo E dá uma paulada Uma pancada no teu pâncreas O pâncreas libera Muita insulina E a insulina É o hormônio Que mais engorda Que mais nos engorda Que mais desequilibra Inclusive causando Transtornos emocionais É isso gente Vejam só A questão das proteínas Como foi abordada Formando músculo No teu corpo E as gorduras Tem que existir pessoal Gorduras boas É a gordura do óleo de abacate É a gordura do coco São gorduras importantíssimas Das amêndoas Das castanhas Que vão também fazer parte Do teu mapa lipídico gente Então essa história De arranca tudo que é gordura Qual gordura que nós vamos tirar? O nosso cérebro 80% dele é gordura Então quando você tira Veja Você vai deixando de nutrir Estas partes Que são Lá novamente Macronutrientes Gorduras Proteínas E carboidratos Mas tem os micro também Né pessoal Que são as vitaminas Vitaminas Os minerais Os aminoácidos Por exemplo Vitamina B3 Vitamina B6 Vai formar neurotransmissor Né Quando as pessoas estão Em estado de depressão De ansiedade Está faltando uma química Que é reposta Com os micronutrientes Isso pessoal É genial Nós queremos que você Pare para pensar sobre isso Entenda Que existe todo um funcionamento Orgânico acontecendo Isto é uma alimentação saudável Né Você comer arroz Você comer feijão Você comer os legumes Você comer frutas Você comer fibras Beber muita água Isto já é uma alimentação saudável O que nós precisamos simplificar Sim É que assim Os alimentos industrializados Tem poucos nutrientes Micronutrientes Então hoje em dia Tem uma facilidade Então nós vamos No próximo bloco Nós vamos dar até um curso Para vocês De nutrologia completo Nós vamos dar um curso completo De nutrologia Onde vocês vão sair Já sabendo tudo Como é que funciona De uma forma simples Bem-aventurados os simples Então a gente precisa simplificar Nossa alimentação Vamos conversar com o nosso avô Com o nosso bisavô Que vai Como é que você comia naquela época Como é que era a tua alimentação Etc e tal A gente vai simplificar Nós estamos sendo manipulados E viciados Por uma série de alimentos Que são industrializados E portanto Muitas das vezes Nos intoxicam Fisicamente e mentalmente E agora pessoal Para você nutrir o seu coração Acesse lá Através do 0800 12 18 38 E venha fazer parte Do clube Amigos da Boa Nova Trabalhe conosco Nutra seu coração Nutra sua vida E se associe mesmo Para que mais e mais pessoas Possam estar como você Nesse momento agora Recebendo informações Recebendo orientações E se sentindo muito melhor Nós vamos rapidinho Para o intervalo E voltamos já já No tema de hoje Alimentação saudável Você sabe o que é? Fique ligado